Olá gente, eu vou mostrar a decoração dos shoppings, essa é a decoração do Shopping Miller, tá linda a decoração, essa é a Cori, ela tem uma apresentação hoje, então tá assim, tem essa estação de trem, tem esse balanço aqui, esse balanço aqui lindo, Oi Cori, e aí, ó, tá bem linda, apesar que a do ano passado eu achei linda também, ó, tem o trenzinho, é R$2,00 pra andar no trenzinho, tá, começa assim, ó, aí aqui, tá assim, tá linda a decoração, tá, já Ela está toda fofa Hoje é a cantata de Natal da escola dela Ela está toda fofa Hoje é a cantata de Natal da escola dela Ela está toda fofa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL